Olá arteiros e arteiras e no vídeo de hoje vamos fazer essa lindeza de flor que olha para a aplicação tá bom mas antes de iniciar quero pedir que se inscreva no canal deixe seu gostei e compartilhe o vídeo e agora vamos para o nosso passo a passo e olha só pessoal para fazer a nossa flor vamos precisar de nove pedacinhos de tecido tá tricoline com a medida de quatro por sete e meio vamos precisar também de correntinha de strass tá é uma meia pérola de nove milímetros círculo de feltro de três e meio e uma tiarinha encapada tá e olha só vamos iniciar aqui a nossa flor vou pegar o meu tecido vou dobrar ao meio e olha só e agora vou trazer essa pontinha aqui olha para o centro onde fizemos a marcação tá vim cá e do outro lado fazemos a mesma coisa e vai ficar assim olha só dobramos ao meio e vamos fazer aqui olha a nossa primeira pétala tá com a linha 10 linha de pipa nozinho na ponta uma só volta eu faço isso aqui olha e puxo a linha e olha só já temos a primeira pétala vamos fazer mais uma vez e dobra o meu tecido e olha só trago essa pontinha para cá e faço a mesma coisa desse lado e agora dobro ao meio e fazemos o alinhavo e dessa forma e temos a segunda pétala vamos colocar todas as pétalas na mesma linha tá olha só vou colocar as demais e já volto e voltando pessoal ficou assim olha e agora vamos cortar a linha e vamos puxar aqui olha e corta e vamos puxar assim e olha só e vamos unir aqui e as duas pontas da linha tá e agora a gente vem arrumando as pétalas e cortamos o excesso da linha tá e agora a gente vem arrumando as pétalas e olha só e vamos passar cola quente aqui tá no centro da nossa flor e com cuidado para não espalhar demais e vamos colar a meia pérola e agora com a nossa correntinha de strass e vamos colar olha com a cola quente também e agora com a nossa correntinha de strass e aqui em volta e aqui em volta da nossa meia pérola fazendo um chatom e é isso aqui olha vai segurar aqui tá e vem passando cola quente aqui em volta da meia pérola bem pouquinho só um fiozinho de cola e olha só e vai fazendo isso aqui vai colando aos pouquinhos e finaliza nesse ponto tá e olha só e olha só já colei aqui tá o início da minha correntinha e venho passando a cola quente e olha só como já vai ficando muito linda e essa flor é muito bacana para fazer vários trabalhos tá fazer várias aplicações e olha só e encontrou a outra pontinha da correntinha olha só venho com a tesoura fina e corta aqui olha entre uma pedrinha e outra tá e olha só e ficou assim e agora vou aqui olha colar na minha tiara vou medir quatro dedos tá quatro dedinhos assim vou passar minha cola quente aqui cuidado para a cola não espalhar para os lados e colo a minha flor e arruma aí certinho e vou passar cola quente aqui também e e vou colar e o meu círculo de feltro tá e e e prendendo aqui a tiara na flor e fazendo o acabamento e olha só pessoal finalizado o nosso trabalho ficou assim tá eu espero muito que vocês tenham gostado tá que façam obrigada por assistir até aqui um grande abraço que Deus continue abençoando a todos nós e até o próximo vídeo tchau tchau